E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Eu tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque... Rapaziada, o negócio é o seguinte, vocês sabem que eu ando fazendo alguns vídeos aqui no canal onde eu mostrei que eu tô num projetinho fitness, onde eu tô tentando emagrecer, onde eu tô tentando buscar aquele físico atlético. E rapaziada, tá dando certo, tá dando certo. De pouquinho em pouquinho tá dando certo. Ó, já dei até uma afinada, né? Eu tô bem feliz por conta disso. Só que assim, o vídeo aqui de hoje, o assunto não é sobre isso. O assunto do vídeo não tem nada a ver com academia. O vídeo de hoje é o seguinte, eu fiz aqui, essa semana, um vídeo fazendo Uber com a Porsche Panameira. Esse carro aqui, né mano? Esse carro sensacional, que a gente ama os vídeos com ele aqui no canal. Eu amo usar esse carro, eu amo andar com ele, mano. Esse carro aqui, rapaziada, ele é muito louco. E depois que eu mudei a cor dele pra esse verde, virou outra pegada, rapaziada. Virou outra pegada mesmo. E assim, eu fiz um vídeo com ele, onde eu fiz Uber, né? Eu tenho um aplicativo, onde eu ativo pra fazer as corridas de Uber. Só que no meu aplicativo, o carro é o Nissan Versa. E a parte mais legal desse vídeo é chegar na pessoa, a pessoa tá lá esperando vir o Nissan Versa. Só que de repente, chega a Porsche Panameira. Eu fiz isso, foi muito legal. E nesse contratempo, eu conheci uma passageira que parece que gostou bastante da viagem. A ponto até dela me pedir um beijo. Eu vou colocar o trechinho aqui, pra vocês se recordarem melhor. Não ganhei nenhum beijo? Como assim? Não. Olha, você aí, ó. Você é solteira? Eu sou. Certeza, né? Certeza, você também. Eu sou, eu tô encalhada. Tá encalhada? Eu tô encalhada. Quem sabe eu ensino. Por mim, beleza? Pra mim também. Então tá. Eita. Salve, ó. Me deixou a nota boa lá, hein? Lógico. Pra deixar. Então, vocês viram aí, rapaziada? Que loucura, né? Aconteceu isso essa semana. Eu não sei se algum de vocês aí perdeu esse vídeo. Eu vou deixar o link na descrição. E também peço pra vocês deixar o sininho de notificação ativado. Porque o YouTube não tá entregando a notificação dos vídeos pra ninguém, pelo que eu tô vendo. A notificação dos vídeos tá chegando pra cerca de 5 mil pessoas. E o canal tem quase 14 milhões de inscritos. Então, pra você voltar a receber as notificações, ativa o sininho. Se tiver ativado, reativa. Pro YouTube te avisar o momento em que sai vídeo novo. De qualquer forma, sai vídeo novo aqui no canal todos os dias, meio dia. Galera, o que que eu vou fazer aqui, né? Como eu conheci essa passageira, o negócio deu bom. Achei interessante, né? Ela, inclusive, me chamou pra sair naquele dia. Pra ir lá, aonde ela tava indo. Ela tava indo numa festa. Ela pegou e colocou o número dela aqui no meu celular. Só que eu não consegui ir lá. E hoje eu quero resgatar, né? Essa conquista, né? Que foi ter o número dessa menina. Porque, assim, como eu não fui lá, se eu não entrar em contato com ela, não mandar uma mensagem, não ligar, não querer marcar nada, provavelmente eu vou perder a moral que eu tô, né? Então, mano, eu preciso resolver isso urgente. E agora eu vou ligar aqui pra ela, pra descobrir se, mesmo não tendo ido lá no rolê que ela foi, o dia que eu fiz Uber com a Panameira, se ela topa, de repente, sair comigo, se encontrar, sair pra comer alguma coisa, dar uma volta, qualquer coisa, rapaziada, qualquer coisa. Tamo desesperado, praticamente. E assim, vamos ligar pra ela? Vamos ver o que que ela vai falar? Se ela vai querer marcar alguma coisa? Se ela não vai? A gente tem que ligar e descobrir, né? Se a gente ficar só tentando imaginar, a gente não vai conseguir descobrir nada. Então, vou aproveitar que ela passou o número dela pra mim. Vamos ligar pra ela? Vamos tentar descobrir aqui se dá certo pra gente sair ou não. Cara, tô meio ansioso, hein? Ó, rapaziada, vamos fazer o seguinte? Vamos ligar aqui pra ela? Mano, mano, vamos ver, né? Como que vai ser? Vamos ver. Alô? Oi? Oi, tudo bom? Ué, ligação tá cortando, mano. A internet hoje em dia tá triste também. Pelo amor de Deus, mano. Olha, não colabora. Deve ser por isso que eu tô solteiro. Alô? Oi? Oi? E aí, tudo bem? Alô? Rapaziada, 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 tá complicada, hein, mano? Será que é a internet, mano? Oxe, mano. Vamos ligar mais uma vez, rapaziada. Alô? Alô? Oi? Oi, tudo bem? Tudo bom? Lembra... Tô bem, gente. Tô bem. Você lembra de mim, Uber? Então, eu tava vendo aqui, né? Eu fiquei com o seu número, acabou que... Eu nem te liguei naquele dia, né? Você falou que ia na festa lá e tal, mas eu acabei nem indo. É, então eu senti minha falta aqui. Você sentiu minha falta? Sim. Nossa Senhora, hein? Eu devia ter ido então, hein? Ah, eu devia, hein? Poxa, me desculpa, hein? E a festa tava boa? Ah, ela tava boa, mas faltou você, né? É, acho que faltou mesmo, hein? Eu devia ter ido, hein? Poxa. Foi amanhã. Foi até tarde lá a festa? Ah, foi. Eita, devia ter ido mesmo, hein? É, né? É que assim, eu tava pensando aqui, né? É... Você passou o seu número e tal. Eu gostei de conhecer ainda mais depois daquele beijo, sabe? E como... Como não deu pra mim ir lá, eu queria saber se não dava pra gente marcar alguma coisa essa semana. De repente, sei lá, a gente podia sair pra comer ou então beber alguma coisa. Ah, eu aí, eu tô. É, se você quiser a gente pode sair pra dar uns beijos também. Ah, eu quero. Opa. E também, se você quiser eu posso ser seu motorista particular, né? Olha que lindo que lindo. É, então. Você vai fazer amanhã, será que é um dia bom assim pra gente poder se encontrar? Pra sair, fazer alguma coisa? Ou você acha que é melhor algum outro dia? Não, amanhã é tranquilo, dá pra ir. Ah, é? Ah, é. Então vamos fazer amanhã alguma coisa, não sei, final da tarde, o que você acha? Isso, pra mim tá ótimo. Tudo bem, então, é. Então vamos fazer o seguinte, amanhã então eu te... Te aviso aí, você me... Manda sua localização que eu vou te buscar. Ah, entende, é. E aí, gente. Então tá, então. Tudo mais, tá tudo bem por aí? Tudo certo? Tá, tá tudo bem. Tá bom, tá bom. Ah, tá ótimo. Ficou melhor agora, né? Sabendo que eu vou estar sob sua companhia, tô derretido aqui. Ah, eu também. Eita. Então tá, então. Então, ó. Então até amanhã, hein. Tá bom, até amanhã, hein. Tchau, tchau. E aí, rapaziada. Mano, a mina tava toda toda, hein, rapaziada. Toda encantadora, toda simpática, toda carinhosa nas palavras, né? Será esse o poder da Porsche Panamera? Será que ela é interesseira? Né? De repente, mano, poderia fazer até um teste, né? A respeito disso. Será que eu faço isso, mano? Ai, meu Deus do céu. Me tira essa vontade de ficar testando os outros, mano. Me tira essa vontade. Porque numa dessa aí, ó. É aí que eu fico solteiro pra sempre, rapaziada. Toda vez que eu encontro alguma mulher, eu quero ficar testando. Então não sei não, mano. Seria uma boa ideia fazer um teste? Eu sei que, ó. Deixa aí nos comentários, mano. Agora que eu falei com ela, eu vi que vai rolar da gente sair. Eu vou pegar e vou ficar quietinho aqui, tá? Vou me despedir de vocês aqui agora nesse vídeo. Peço pra deixar o likezão e ativar o sininho de notificação pra você não perder os próximos vídeos aqui do canal. Lembrando que sai vídeo aqui todo dia, meio-dia, tá? Meio-dia, todos os dias tem vídeo novo. Então fica ligado se o YouTube não te avisar através da notificação. Dá uma passadinha aqui no canal pra você ver no que que deu isso aí. porque eu vou me encontrar com ela e eu vou gravar esse momento. Cês vão ver. Bom, vou fazer o seguinte agora. Vou encerrando por aqui. Muito obrigado todo mundo e até a próxima. É nóis, valeu e fui!